Música Vereador Gisiel, o que você faria para melhorar o trânsito de Campinas? Música Olá Antônia Aparecida, o trânsito de Campinas está muito difícil mesmo, nós sabemos disso. Esse vereador protocolou um projeto para que as obras venham a ser feitas das oito da noite às cinco da manhã. Por quê? Porque a cidade de Campinas hoje já tem um milhão e meio de habitantes, cresceu demais, graças a Deus. Eu falo sempre, cidade linda, cidade maravilhosa, mas isso tem deixado a desejar. Cresceu tanto que hoje tornou insuportável. Você sai, as pessoas saem dos bairros para vir até o centro, gastam uma hora, uma hora e pouco, um percurso que duraria 15 minutos, 20 minutos, a pessoa fica mais de uma hora. Eu fiz isso, eu vou lutar para que esse projeto venha se concretizar, venha a ser aprovado. Com certeza, eu tenho falado com o prefeito, tenho falado com o secretário para aprovar esse projeto. Vou conversar com meus amigos, companheiros, vereadores, para que aprovem esse projeto, porque com certeza vai ser para o bem da nossa cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho